O sol nasceu, é hora de trabalhar, minha família depende de mim Olá Salvador, bom dia, Sergipe, bom dia a todos vocês, muito obrigado por nos receber na sua casa, te agradecer pelo carinho especial que vocês têm pela gente. No programa de hoje vamos estar entrevistando o Marcelo Guimarães Neto, o mais novo vereador de Salvador. Depois de tantas batalhas, depois de tantos conflitos, depois de tantas palavras ao contrário, conseguimos chegar à Câmara Municipal e ele vai estar aqui, falando com a gente, dando entrevista, contando os seus projetos. Logo após, temos a entrevista com o melhor prefeito do Brasil, falando um pouco da sua trajetória. Bruno até se emocionou um pouquinho, se emocionou um pouquinho ao contar de onde ele veio. Gente, também vou colocar aqui agora, logo na abertura do programa, vou colocar um louvor hoje para a gente já ter um sábado maravilhoso. Eu escolho esse louvor aqui para você e daqui a pouquinho eu volto. Eu te chamei para esse comando, eu disse... Eu te chamei para esse comando, eu disse... Eu te chamei para esse comando, Deus é linda, linda, vambora. Eu não vou desumbrar, ai... A caminho de casa não vou do jabá que o anjo desceu, a batalha travada, meu corpo já começou a esquentar. Agarrado no anjo vencendo essa guerra, não vou te soltar, mesmo estando ferido em meia batalha. Ai, anjo que desce, eu vou te sobrar Só voto, eu tô sentindo Deus aqui já Eu disse, anjo que desce, fica por aqui Quando me abençoar, vou agora Eu te chamei pra esse corpo, eu disse, epa Peleja, 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 peleja Eu cheguei aqui no programa hoje comentando com o Luciano Queria fazer essa ressalva aqui pra muitos que estão aqui me vendo e me ouvindo Eu acho ridículo as pessoas que querem ver o mal da outra Tem pessoas que não aguentam ver a felicidade da outra Parece que fica infeliz, querendo derrubar o outro Lembre-se de onde você veio e aonde você está Não deseje que seu próximo passe fome Não deseje a queda do seu próximo Porque a queda que pode vir é a sua Nesse programa de hoje, eu vou me desabafar Vou desabafar, sim Vou Me chame de o que você quiser Fale o que você quiser de mim Acha o que você quiser Não estou nem aí porque você acha O importante é que essa casa aqui me abraçou Graças a Deus De braços abertos Eu recebi esse grande abraço Eu agradeço ao meu diretor Ed A minha diretora Márcia Eu agradeço ao meu amigo Luciano Eu agradeço as pessoas que trabalham comigo Porque o que você acha Para mim não importa Não pense nem que você mexeu comigo Eu só estou falando isso Porque eu tomei até A audácia De falar até Pelo cara que surpreendeu Salvador Que foi Jorge Araújo Hoje todo mundo está abraçando Jorge Araújo Sabe por quê? Ele é vencedor Mas uma palavra que ele falou Eu me arrepio todo Ele disse quando eu comecei Muitos diziam que eu era maluco Mas o maluco teve 36 mil votos em Salvador E vou dizer mais E o neguinho da Cidade Baixa Está na Band Quer me tirar daqui também? Só faltava essa Então eu queria dar esse recadinho para você Que não torce a meu favor Não estou nem aí para você Eu quero concluir o meu trabalho Aconteceu uma cena comigo Que agora eu posso falar Agora eu posso As pessoas falam muito do prefeito Bruno Reis Que o prefeito venceu Que o prefeito come na cara das pessoas Que o prefeito Bruno Reis Não fale a acepção de pessoas E é verdade Eu vou contar algo aqui de Bruno Que Salvador precisa saber Em uma época de minha vida Eu caí Fiquei sem dinheiro Sem nada E todos os dias Que eu levantava pela manhã Eu me ajoelhava na minha cama E dizia para o meu Deus Eu sei que o Senhor Quer me ensinar alguma coisa Ou quer me dizer alguma coisa E sei que o Senhor Vai fazer algo por mim Meu Deus Eu estou aqui aguardando E passou um mês Dois meses Tinha dias que eu abri a geladeira Só tinha água E eu era feliz Lembrei também De um tempo Que eu morava em uma casa Que só tinha o meu guarda-roupa E a cama E eu era feliz Hoje eu tenho tudo em casa Hoje eu estou aqui na band E eu sou feliz A felicidade não está no que você tem A felicidade está dentro de você Então no momento da minha vida Mais horrível Bruno Reis estendeu a mão para mim E eu vou ser fiel ao Senhor O tempo todo Eu só queria desabafar Só dizer para vocês Que eu sou grato a Bruno Reis A mesma coisa A Marcelo Guimarães Pai Eu estou com ele Nessa jornada A gente Ele me contou Me falou algo Na campanha passada E nessa Deus concluiu Não é novidade Eu conversei com o Marcelo Neto E não é novidade Que sambadinha aqui Marcelo Neto não vai dizer que não foi Eu cheguei para ele Já para o candidato Tem que ser você Eu que falei Aí me desabafei Acha o que você quiser E roda a UVT Guimarães Imobiliária Você compra, vende E financiamos Com o que você tem Facilitamos a sua vida Vem para Guimarães Imobiliária Aqui seu sonho é realizado Apartamentos para alugar Ou comprar lojas Coberturas, prédios, hotéis, terrenos Tudo é na Guimarães Imobiliária Aqui realizamos o seu sonho Vem para cá Atuamos em toda a Bahia Olá Salvador O programa mais amado da Bahia Está aqui no escritório dele O vereador mais jovem Do União Brasil Chegou Devagarzinho com seu jeito Com sua humildade O avô acreditando O pai acreditando nele Tivemos um bate-papo Na cidade de Baixa Quando eu disse a ele Você é o candidato Eu disse a ele Você é o candidato Fomos até o avô Até o pai E ele disse É com o meu avô Aí eu parei Vamos lá agora Falar com o seu avô Aí fomos falar com o avô dele Com o pai dele Aceitaram E nós hoje somos uma realidade Na Bahia E creio eu no Brasil Espero que Deus Vai colocar a gente muito mais Vou apresentar ele Com o Marcelo Guimarães Neto Está feliz, meu amigo? Muito feliz, Sabadinha Primeiro Cumprimentar A todos os telespectadores Dizer que é uma felicidade imensa Nesse momento Você como bem colocou Eu sou o vereador mais jovem Do União Brasil Com 20 anos de idade O segundo mais jovem Da Câmara Municipal de Salvador Com certeza É uma responsabilidade muito grande De representar essa parcela Da população Na Câmara Municipal Você também muito bem observou Que no ano passado Nós tivemos essa conversa Na regata Lá na Cidade Baixa Em que nós Iniciávamos esse sonho De ser candidato a vereador Aqui na nossa capital Depois de uma longa jornada Deu tudo certo Graças a Deus Nós conquistamos O leitorado Soteropolitano E saímos vitoriosos No último dia 6 de outubro É uma responsabilidade muito grande E nós vamos trabalhar muito Para corresponder A essa confiança Que nos foi depositada Eu Quero que você fale Para a nossa Bahia Para o nosso Sergipe Para o nosso Salvador Porque vereador Para mim Que não tem projeto Ele não é vereador E eu já me apaixonei Porque você é um cara Que tem projetos Para o povo Qual é o seu primeiro projeto? Vamos lá O tema que a gente mais debateu Durante a campanha Por ser jovem Foram as políticas públicas Para a juventude Da nossa capital E o principal projeto Foi a criação Aqui em Salvador Da Secretaria da Juventude Um projeto que já existe Uma secretaria que já existe Em outros municípios Existe em Maceió Existe no Rio de Janeiro E deu resultado Nós queremos implantar Trazer essas experiências De fora Que funcionaram Em outros municípios Aqui para Salvador Essa secretaria Vai ter como função Principal Construir essas políticas públicas De empregabilidade De qualificação profissional De fomento Ao empreendedorismo Para o jovem de Salvador Nós já estamos desenhando Esse projeto Já tivemos a oportunidade De conversar Com o prefeito Bruno Reis Com a nossa vice-prefeita Ana Paula Eles foram muito solícitos Com a ideia Acreditaram de fato Que vai fazer a diferença Para o jovem E nós estamos Nesse momento De desenhar De construir Essa pauta Para poder apresentar Esse projeto de indicação A Prefeitura de Salvador E lutar para que seja Implementado pela gestão municipal Eu tenho certeza Que vai fazer a diferença Na vida do jovem De Salvador E vai fazer com que eles tenham De fato Essas oportunidades Cada vez mais fortes Cada vez mais presentes Na vida deles Para fazer a diferença Aqui na nossa cidade Você começou a sua campanha Lembro eu Com poucas pessoas Claro Todo mundo começa assim Com seu pessoal de escritório E aí você começou E tal E de repente Vocês escolhem Uma cor de camisa Que eu acho que Primeiro foi o azul Depois foi o azul Mais claro Aí depois mudou Para o laranja E aí acertaram na cor No nome E terminou Que tomou toda Salvador Como é que você se sentiu Quando você viu O seu nome Em todos os lugares Fiquei muito feliz Sambadinha Muito feliz mesmo Eu acho que A nossa campanha Ela cresceu De modo Muito forte Nós começamos Normalmente Mais humildes Começando A mostrar As nossas ideias E com o passar do tempo A nossa campanha Tomou uma proporção Muito grande Eu acho que isso Se deveu A vontade Do povo de Salvador De querer renovação Na Câmara Municipal Nós fizemos Uma candidatura Propositiva Nós mostramos Como você falou Projetos para a cidade Mais do que querer Ser vereador A gente precisa mostrar O que a gente pensa Da cidade O que a gente quer propor Tendo uma cadeira Na Câmara Municipal Nós fizemos isso Durante toda a campanha Isso deu resultado A onda laranja Tomou conta de Salvador A nossa cor Comarcada na cabeça Do nosso povo E deu tudo certo Agora É honrar Essa responsabilidade É honrar Esses votos Que foram Confiados A nossa campanha Eu tive quase 9 mil votos Aqui em Salvador Uma votação Muito expressiva Nós certamente Temos essa responsabilidade De honrar esses votos E trabalhar muito Com muito empenho Para poder fazer Com que Salvador Continue crescendo E se desenvolvendo Cada vez mais Eu quero finalizar O programa Quase eu caio aqui Quase eu caio aqui Luciano Pelo amor Me segura aqui Luciano Quase com a cadeira Me derruba aqui Pode contar um pouquinho Agora Tem uma coisa Que me chamou a atenção Em seu pai Marcelo Guimarães Filho Achei super interessante Essa questão De seu avô Que deu emprego A muita gente Na cidade baixa Todo mundo sabe Que o xodó De seu Marcelo É a CBX Todo mundo sabe Você deu continuidade Com seu pai E seu pai É o autor Do primeiro emprego Que pra mim Todo soterapolitano Tem um filho Ou uma filha Que participa Do primeiro emprego Você vai dar continuidade A isso Indicar Como é que eu posso falar Luciano Fazer indicação de leis E criar outros projetos Com certeza Absoluta Sambadia Esse sem dúvida Nenhuma É um dos projetos Mais importantes Do deputado federal Marcelo Guimarães Filho Acho que o mais importante Porque como você falou Criou Uma representatividade Uma diferença De fato Na vida das pessoas Porque todo mundo Precisa do primeiro emprego Todo mundo E essa legislação Existe a nível federal E nós precisamos De pessoas Que lutem Por essa legislação A nível municipal Na Câmara de Vereadores E nós já estamos Construindo Esses projetos Por exemplo Fazer Um projeto de lei Na Câmara Municipal Que ofereça Isenções fiscais Para as empresas Que vão dar A primeira oportunidade Para os jovens Existe essa legislação A nível federal E é necessário Também a nível municipal E nós vamos fazer isso Nós também já estamos Construindo esses projetos Para a nossa equipe Para a partir do ano que vem A partir de 1º de janeiro Nós apresentarmos Na Câmara Municipal De Vereadores E lutarmos Pela aprovação Desses projetos Que são importantes Para o desenvolvimento Da nossa cidade E principalmente Para dar essa primeira oportunidade Ao jovem de Salvador Bom Agradecer a você E dizer que o programa Está à sua disposição De toda a sua equipe Tivemos a felicidade De participar Entre aspas A gente participou De uma certa forma A gente conseguíamos Na televisão mesmo Nego dizendo Rapaz Rapaz Eu chegava lá E falava Seu nome A gente tem a felicidade De ter pessoas igual a você Seu pai Que tem um sorriso Suave e bonito Seu avô Que é um cara Que todo mundo Chama de padrinho De pai Não é por interesse não Eu mesmo chamo ele de padrinho Que é um cara Para mim Que ajudou pessoas E o cara Para mim Que ajuda pessoas Ele merece o meu respeito Então por isso Que eu falo Do seu avô Marcelo Guimarães Pai Como para mim Ele é um símbolo Para mim Ele é um exemplo De vida na cidade baixa Há exemplos de outros Que chegam lá E pegam voto E vão embora Aqui não Aqui vai ficar Na cidade baixa Eles tem casa Tem projeto Na cidade baixa Vamos dar continuidade No projeto Cidade baixa E eu digo Cidade baixa Acordou Daqui em diante É família Guimarães E não dê lugar a outro Se as considerações finais É isso aí Obrigado Sabadinha Obrigado a todos Que nos assistiram Você foi fundamental Em todo esse processo E como você falou Agora a cidade baixa Tem representante Eu tive 1400 fotos Na cidade baixa Uma demonstração De que a cidade baixa Precisa E quer Uma representação Política Na câmara municipal E nós vamos trabalhar Incansavelmente Para aproximar Os serviços públicos Da prefeitura Do cidadão Da cidade baixa Nós já tivemos No passado O deputado federal Marcelo Guimarães Filho O deputado estadual Marcelo Guimarães Trabalhando incansavelmente Pela cidade baixa E isso fez uma diferença Enorme na vida das pessoas E a cidade baixa Careceu de muito tempo Dessa representação E agora nós voltamos Voltamos com força total Nós trabalharemos Incansavelmente Como falei Para honrar Esses votos de confiança E fazer com que a cidade baixa Se sinta assistida Por uma pessoa Nos órgãos públicos de poder Na câmara municipal Na prefeitura Enfim Contem comigo Contem agora Com o vereador eleito De Salvador Marcelo Guimarães Neto Muito obrigado a todos Fico por aqui Voltamos para o estúdio Diretamente da Band Para toda a Bahia E Sergipe O programa mais amado Da Bahia O nome é A voz da favela Um abraço Você conhece alguém Você conhece alguém Escandaloso Escandalosa Que bota a boca No mundo Você conhece ou não Alguém escandaloso Escandalosa Que bota a boca No mundo Você conhece alguém Na sua rua Que o negro diz Nem conta com essa pessoa Deixa ele lá Deixa ela lá Você conhece Eu vou na rua de Salvador Com o Luciano Procurar Alguém escandaloso Alguém escandalosa E daqui a pouco Eu volto Contar a matéria Para você Vamos lá Já estou na rua Falando com o povo E o povo é quem fala Se você conhece Alguém escandaloso Alguém escandalosa Que faz de um Probleminha Um problemão Eu estou aqui No Biscoitos e Delícias Da Júlia Que fica aqui Ao lado do Saveiro Clube Como é seu nome meu amigo? Edvaldo Soares Edvaldo Você conhece alguém Que faz de um Probleminha Pequenininho Um problemão? E como conheço E como conheço O que é que ela faz Ou ele? Um copo de água Uma tempestade Qualquer coisa Coisas que são pequenas Faz um alarme imenso Coisas que dá para resolver Em um minuto Em um segundo Leva dez minutos Para resolver Algo que é tão simples Se torna tão grande Eu conheço muitas pessoas assim E vem aqui É ele ou ela? Ele e ela É casal ou não? Não, não Mas eu conheço Ó, fico por aqui Rodando a cidade E perguntando para vocês Você conhece alguém Que é escandaloso Escandalosa Vocês conhecem? Ah, achei um aqui do lado Daqui a pouco eu volto Com mais matéria para você Rodando pela cidade Cheguei aqui Vai de boca Vamos mostrar para a da Ribeira Aqui Luciano Vai a da Ribeira Agora mostra o povo Aqui do HGE Mostra o povo Mostra o povo Mostra o povo Mostra o povo do HGE Eu vou começar por aqui Vou começar por aqui Você que me chamou E agora você não vai falar comigo? Não, não Pronto Como é seu nome? Silene Silene, você conhece alguém Que é Escandaloso Ou escandalosa? Conheço Está atrás de você Ali, ó Vou falar com ela Vou falar com ela Vou falar Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá, sabe? Como é seu nome? Lenilda Por que estou dizendo Que você é escandalosa? Porque eu gosto de resolver as coisas Eu falo muito alto E resolvo tudo E você resolve mesmo? Resolvo Não tem problema Que você não resolva? Não tem problema Que eu não resolva Essa reunião aqui Hoje é o que? Uma compartilhização Da gente Do centro do HGE Do HGE, né? Do HGE As crianças que chegam Grave E aí a gente resolve tudo E fica tudo certo É uma correria, né? Uma correria O amor de vocês, os médicos Sempre Do cara que limpa Que limpa Todo mundo Todo mundo está em clube Desação, tudo Aí começa o nome que você falou? Lenny Quem gosta de Lenny Dê um grito aí Que Lenny é estourada, gente Obrigado a todos vocês Que Deus abençoe aí Tamo juntos Esse é o programa Voz da Favela, viu? Abraço Fico por aqui Vou pegar mais um aqui Vou pegar mais um aqui Vou pegar mais um Vem cá Conhece alguém escandaloso Escandalosa? E muito Conheço E faz o que essa pessoa? Rapaz, tudo que tem Para resolver aqui Um problema Faz zoada É mesmo? Foi assim A situação foi de um jeito Já conta que foi de outro Mas o importante É que resolve o problema Resolve, né? Incrementa alguma coisa a mais Mas resolve o problema Tempestade no copo d'água Tempestade no copo d'água Valeu, gente Daqui a pouco eu volto Na Praia da Ribeira Para vocês Ah, o som do estourado Vem cá, Luciano Silvano Salles Aqui na Ribeira Para largar o som Pode deixar o som rolando Bota baixinho Vem cá, Luciano Passa para cá, Luciano Pelo amor de Deus Mostra esse churrasco aqui Da linguiça Tem aqui a carne Você vai comer o quê, Luciano? Você vai comer aqui o frango, é? Deixa o frango dos outros Aqui, ó Ainda tem mais carne aqui, viu, Luciano Mostra aqui, Luciano A carne dos outros, rapaz Eita, meu Deus Eu vou ficar por aqui, viu Oi Eu vou ficar aqui, viu, Ed Vou ficar aqui, viu, Márcia Vamos aqui Oi, tem arroz Vem cá, Luciano Vem cá Isso Isso é a Ribeira Reunião de família De amigos Os adversários Agora eu queria que você levantasse Vem cá Levanta aí comigo Vire para cá aqui comigo Vamos virar aqui, é? Pronto, vira para cá A gente está com um tema hoje Aqui, com um tema hoje Um tema Ô, tema Você conhece alguém Que é escandaloso, escandalosa Que faz a terra De um copo d'água Na tempestade? Conheço Não precisa dar nome, não O que é que ela faz? Faz barraco de qualquer lugar É barraqueira Joga duro, é? Joga duro Joga perna Abraça e zoa toda Quebra tudo Quebra tudo Achei mais um Escandaloso, escandalosa Vem cá, minha amiga Vem cá Vem cá, você Vem cá Venha Vem cá Que hoje Hoje tem carne Hoje tem salada Eu vou comer o que, Luciano? Eu vou comer isso aqui Eu vou comer isso aqui A empanada Vem cá Vem cá Vem cá Como é seu nome? É Georgina Faz quantos anos hoje? Não quer dizer não, né? In off In off Mas hoje é seu aniversário É Está feliz com suas amigas? Felicíssima Felicíssima Ó, eu vou te desejar Em nome do programa Voz da Favela e da Band Tudo de bom Que você seja feliz Muito dinheiro no bolso E que você não esqueça O programa Voz da Favela Não, não De jeito nenhum Marcou sua história? Marcou sim Pronto Agora posso dançar com você aqui Para encerrar? Vou encerrando aqui Dançando Eita Alô, minha salvadora Eu estou encerrando aqui Com a imagem de Luciano Arcandio E o hoste sambadinha Já fui, gente Obrigado, Deus Vamos nessa Eu vou andando aqui na Ribeira Já saí do pessoal da Gageia Encontra aqui Cachorro Produções Vai de boca na Ribeira Vem cá, cachorro Aqui rola o samba Todo sábado, domingo e segunda É, sábado, domingo e segunda E feriados Feriados É, sábado que banda Que vai ter aqui? Sábado é Dede Samba Pronto E a Bizaê Eu toco aqui, dia Segunda-feira É, domingo é Moacir Caldas E Batuque Souto Agora o samba Aqui é de qualidade Todo mundo que chega Gosta, viu? O samba é maravilhoso, né, cachorro? É, isso aí Isso aí Manda um abraço Para os meus amigos Bruno, né? Bruno É, Bruno Carlinho E Epolho É, tem O do violão O nome do Fabrício Fabrício É, Fabrício Cabocco Cabocco Brício É, Cabocco Brício Deixa eu lhe perguntar uma coisa Você conhece alguém Escandaloso, escandalosa Que faz de um copo d'água Uma tempestade? Você conhece? Você conhece? Você tá me botando em... Mas as pessoas Não precisa dizer nome não Mas ela resolve o problema Ou ele? Ele resolve o problema Ele resolve? Ó, fico aqui A dica já foi dada Valeu, Salvador Esse é o programa Voz da Favela Prefeito 2023 Nós citamos Que o senhor criou A sua história E eu queria que o senhor Resumisse agora Pra gente aqui Do Voz da Favela E pra todos que estão Aqui na imprensa Do cara que chegou Do interior Que veio pra Salvador Que foi secretário Que foi deputado Virou prefeito Que agora é o marco Da história Que agora é o marco da história Pra todo o Brasil O que é que o senhor Fala desse rapaz? Uma história De superação De adversidades Uma história de vida Muito árdua Mas graças a Deus Uma história de vida De vitórias Eu sempre soube Quando eu perdi meus pais Muito cedo Que Deus Quando tira com a mão Compensa com a outra E Deus Estava reservando Na minha vida Grandes desafios Grandes missões Me preparando Testando a minha fé Pra que nós pudéssemos Chegar até aqui Foi tudo Que eu passei Na minha vida Que contribuiu Pra ser esse homem Que eu sou hoje Homem de força Homem de coragem Homem que não se abala Diante das dificuldades Que pelo contrário Que parte pra cima Pra resolver os problemas A minha trajetória Me permitiu Adquirir experiência E conhecimento Os cargos Que eu ocupei Seja no legislativo Seja no executivo Me deram Um amplo Conhecimento Que me permite Ter capacidade De articulação política E ser Um gestor qualificado Onde se soma Aí os meus atributos Pessoais Que são meus princípios Meus valores Um homem amigo Um parceiro Correto A pessoa que só fala a verdade Né E isso Sem soma de dúvidas Faz com que eu seja Uma pessoa Que transmite pra todos Confiança E Nas urnas Do domingo A população Retribuiu Esta confiança Esse trabalho Que nós realizamos Me dando mais Esse voto E acima de tudo Na expectativa Que a gente continue Garantindo Que nossa cidade Avança Voltei aqui no programa No nosso bloco Já final Vou mandar um abraço Exclusivo de coração Pra Del Cristo Rei Prefeito Dinha Acertou Na sua escolha O povo Aprovou Eu conheço Del Del É humilde Dia é humilde Teve no meu podcast Daqui da Band Nos deram entrevista E eu fiz uma pergunta A Del Del Você vai dar continuidade Ao trabalho de Dinha Os funcionários Que lá estão Vão continuar E Del disse Vai continuar Vai continuar E eu acredito Que essa humildade De Del É que levou a ele Chegar Até ser Prefeito De Simons Filho Acho bonito A amizade De Dinha E de Del São blindados São homens De Deus Homens que É temente ao Senhor E o que mais Me chamou a atenção É o amor Que o povo tem Por Dinha Rapaz Eu fui lá em Simons Filho Com Luciano E Dinha Não conseguia andar De tanto beijo De tanta Eu não sei se é Mais ele Mas Bruno Os dois Meu amigo Que negócio Esses homens Têm uma energia Abençoada É cheio de Deus Esses homens Rapaz Dinha Não pode sair Daqui e ali Que o povo abraça O povo beija O povo chora Se eu não me engano Tem gente aqui Que desmaiar Quando vê Dinha Porque rapaz É um cara Super legal Um prefeito Diferente Vou botar Dinha Como prefeito Diferente Vai entregar o mandato A Del Que vai dar continuidade Del Boas Aí nesse mandato Pode contar com o nosso programa Voz da Favela Para o que der E vier Junto com o senhor Estaremos Grande abraço Del Eu quero também Finalizar o programa De hoje Dizendo que você Me recebeu na sua casa O carinho especial Que vocês tem por mim Vou mandar abraços Especiais Mas antes Eu quero falar Da feijoada do Bago Bago estava me contando Luciano Que a moça Foi comprar a feijoada dele Eu domingo agora Só como a feijoada de Bago É lá na Mangueira A feijoada de Bago Na cidade baixa Eu peço Para levar lá no condomínio Ele chega lá Manda a feijoada Eu amo a feijoada de Bago Eu vou fazer aqui com vocês Aqui agora Um pedido Aliás Eu vou fazer um pedido a vocês Eu preciso de 20 pessoas Comprando a feijoada de Bago No domingo 20 As 20 pessoas Que chegarem lá em Bago Comprar a feijoada As 20 pessoas Vai concorrer a um prêmio Aqui no Voz da Favela Preciso de 20 pessoas Vocês vão comprar a feijoada E Bago vai pegar o seu número Tá bom? Vai comprar a feijoada do Bago E Bago Vai me dar E vocês vão ganhar Um presente do Voz da Favela Preciso só de 20 pessoas Gente, ó Manda um abraço especial Para Branca de Neve Com o pai do Ostro A música do Bago Com o bagote total é minha Com o pai do Ostro Da filha dele Do Gerro De Branca De todo mundo Vai aquecer no carnaval Vamos estar lá Fazendo a cobertura Com certeza Inclusive a do carnaval É... Eu quero mandar um abraço Para a Renata Alô, dona Renata Da SECON Grande abraço Minha madrinha Fruto de bom Para a senhora aí, viu? Eu gosto dela muito Muito, muito, muito É... Manda um abraço Para o cantor Reginaldo Meu... Ele também sinaliza, né? As coisas que a gente Está fazendo de bom Reginaldo Que é um cara Que eu tenho respeito Que eu gosto dele E muito Daís também Que pagou Esse coitado aí De Dai Dai Manda um abraço Para Júnior Paredão Júnior Otávio, hein? Júnior Paredão Cidade de Baixa Grande abraço Eu vou mandar um abraço Para o Uber Luciano está aqui Falando do Uber Pelo amor de Deus Como é o nome do Uber, Luciano? Álvar Estrela O nome dele Ele foi nos levar A ligação das pistas Não foi? O Uber Abraço para você, meu querido Igor, alô Igor Também, Igor, né? A direção também Que faz Que manda os programas Para a gente Eu vou ficando por aqui Feliz da vida E deixando essa mensagem Para você Vou até botar o botão aqui, ó Vou até botar o botão aqui A minha audiência é tão grande Que você está se incomodando Eu nunca... Olha Eu estou sendo sincero Eu estou sendo sincero Eu não estou nem conseguindo Mas andar na rua Fico por aqui É o programa mais amado da Bahia É o Voz da Favela Abraço e beijo No coração de todos vocês Chegou O som nasceu É hora de trabalhar